Olá, tudo bom? Aqui é o LWG do canal LWG Web e vamos continuar com a nossa série. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a sessão Nossos Serviços. Então a gente vai implementar essa sessão aqui. E essa nossa sessão vai ser um Particle. E a gente vai usar um Particle que já vem de exemplo no Gantry, que é o SampleContent. Então a gente vai fazer uma pequena modificação nele, a gente vai usar a mesma estrutura e vai fazer algumas pequenas modificações e vamos reaproveitar esse Particle para a gente desenvolver o nosso. E também a gente vai fazer a primeira estilização do nosso título de variação. A gente vai usar um sistema de variação que vai ser para o título, igual a gente tinha falado nos vídeos anteriores, que a gente ia trabalhar com o sistema de variação para os títulos. Então toda classe que tiver uma variação, nesse caso nosso desse Particle, vai ser o título 1, o title 1, na verdade. Então vai seguir essa estilização. Então no próximo a gente vai fazer o título 2, título 3 e assim por diante. Certo, então vamos lá para o nosso projeto. Então aqui no nosso projeto, a gente vai vir aqui em Particles, a primeira coisa que a gente vai fazer. Então a gente tem aqui o Sample.AML e o Sample.HTML.TWIG. Que são um Particle, como eu havia falado, vem como exemplo no Gantry. Na verdade vem como exemplo no template Hydrogen. Então a gente vai fazer algumas modificações. A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear. Então a gente vai mudar o nome desses arquivos. Então eu vou vir aqui em RepFactor.Rename. Então eu vou colocar Service. Então vai ser o nome do nosso Particle. Mesma coisa no arquivo Twig. Service.Service.HTML.TWIG. Ok. A gente vai vir aqui, a gente vai mudar o nome dele para Service. My Service. A gente vai mexer primeiro aqui no arquivo IEM, que é o arquivo dos campos de entrada. Depois de mudar o nome, a gente vai vir aqui, nesses campos Override, OverrideAble. E vamos colocar para True. Que isso aqui significa que ele vai ser permitido fazer Override desse Particle. Você pode tanto colocar para True, como retirar. No caso aqui eu vou retirar esse campo que não tem necessidade. Ok. Foi retirado todos aqueles campos. A gente já pode ir lá no nosso projeto, Backend, e ver se esse Particle já está aparecendo lá com o nome de My Service. Vou vir aqui em Particle.Defaults. Vou utilizar a página aqui. My Service. Então está aqui. Então a gente substitui o nome. Mas o conteúdo é o mesmo do Particle.Sample.Content. Então o que a gente vai fazer? A alteração que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai tirar esse campo de imagem. Não tem necessidade. O Headline a gente vai deixar. A descrição também a gente vai deixar. Apesar que a gente não vai usar. Esses links e o texto do link a gente vai retirar. E aqui dentro do Sample Itens, a gente vai deixar o Sample Itens. E vamos retirar o campo de... Nesse caso aqui a gente vai deixar esses campos mesmo. A gente vai tirar nada. Até porque você pode estar utilizando para outra coisa depois. Então o que a gente vai fazer é simplesmente tirar o campo de imagem. e esses dois campos de link. Certo? Ok. Então vamos lá. Então vamos tirar esse campo aqui de imagem. Eu não quero esse campo. Headline, Description. E esses dois links que também eu não quero. Beleza. Vamos conferir. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no nosso Outline Home. Vim aqui na aba Layout. E a gente precisa criar o nosso conteúdo padrão. A mesma coisa que a gente fez aqui no Slideshow. Então a gente vai trazer o nosso Particle para dentro dessa seção Serviços. Já com o conteúdo preenchido. Então para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso arquivo de layout, na pasta de layout. E vamos vir aqui no arquivo home.io. Aqui no Service, a gente vai deixar somente Service. Tirar esse Position. Beleza. Aqui no esquema de Content, depois do nosso Slider, então aqui eu vou colocar todo o meu conteúdo já pré-definido para esse Particle. Então eu vou colar aqui. Deixa eu inventar. Ok. Então o que eu fiz aqui? Então aqui a gente tem os nossos atributos. Então o Headline vai ser nosso serviço. Vamos vir aqui no nosso layout. Nosso serviço é o nosso título. Vai ser o campo de Headline. E não vai ter descrição, nem como o nosso Particle lá tem o campo de descrição, mas no nosso caso aqui a gente não vai ter a descrição. A gente tem aqui o nosso serviço, cada um dos itens do serviço. Então eu coloquei um ícone, já puxei lá o ícone lá no fonte alça, no ícone correspondente a cada um desses ícones aqui. E já coloquei aqui o título e a descrição. Eu usei aqui uma descrição qualquer e repeti para todo mundo. E aqui no bloco, eu já preenchi a minha variação, como eu havia explicado lá no início. Vai trabalhar com a variação do Title 1. Vai dar a estilização para o nosso título. Ok. Então vamos lá conferir. E vamos recarregar o nosso, nossa estrutura de layout. Então vou desmarcar aqui, recarregar do zero. Vou apertar em Home. Ok. Já puxou o meu parte. Vou conferir que se os dados foram preenchidos. Não foi. Vamos olhar aqui no arquivo novamente. Não sei o que fiz de errado. Sérvices. Ah, tá. Faltando um S aqui, é Sérvices. Beleza. Vamos lá conferir novamente. Deixa eu cancelar aqui e recarregar de novo. Pronto. Vamos verificar. Serviços. Não apareceu. É porque na verdade o nosso parte que o chama é Sérvices sem o S. Sérvices.iemo. Então, o que a gente coloca o S, a gente vai tirar aqui. E vamos tirar aqui também. Vamos tomar muito cuidado com essa questão de nome, de indentação desses arquivos, porque ele gera esses problemas. Então, beleza. Feito isso, vamos conferir novamente. Serviços. Ok. Preencheu somente a headline. E os sample itens não foram preenchidos. Vamos ver por quê. Aqui não serve a emul. Tá samples. E aqui a gente tá services. Então, tem que ser o mesmo nome. Vamos mudar aqui pra service. Agora sim, eu acho que vai dar certo. Vou carregar de novo. Service. Beleza. Beleza. Agora sim. Vou ver se preencheu aqui dentro. Também preencheu. Beleza. Então, nossos campos já estão vindo preenchidos no nosso pátio. Deixa eu ver se a classe de variação foi setada também. Block. Também foi setada. Beleza. Vou salvar. Vamos já fazer um teste pra ver se tá aparecendo alguma coisa. Ok. Já pegou o título. Não pegou o nosso conteúdo, porque a gente ainda não mexeu no arquivo de estrutura, que é o arquivo Twig. Então, vou deixar pra gente trabalhar esse arquivo de Twig e a estilização na segunda parte do vídeo. Então, vou terminar o vídeo por aqui. started. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?